Oi gente, mostrando aqui pra vocês, ó, fiz um recheio com chantilly, leite em pó, tá? Da sua preferência, aí eu pus o coco, deixei bater bem o chantilly, olha aqui a textura que ficou, tá bom? Agora vai pro frizz, tá? Aí já tô batendo o chantilly que nós vamos pôr por cima do bolo e bora lá! Ó, pus no saquinho, vou levar pro frizz e deixar um pouco mais, tá geladinho, eu quero deixar mais gelado ainda, pra nós puxar no nosso bolo. Ó, e lembrando aqui, ó, que eu peguei uma caixinha de leite condensado, cozinhei, olha a textura que ficou, ficou uma delícia também, pra depois a gente pôr no meio, eu já pus no meio do meu recheio, tá? Ó, nós ponhamos o nosso recheio, agora nós vamos pôr outra parte do bolo e vamos cobrir o bolo. Agora, a gente vai... Agora, eu vou fazer um... alguma coisinha pra jogar por cima, ó, já passei meu chantilly aqui, ó, tá vendo? Aí, agora a gente vai fazer alguma coisa pra dar uma jogadinha por cima, pra dar uma... Tá? É um bolinho pequenininho, simplesinho, tá? Então, bora lá, então. Gente, agora nós vamos cortar o bolo. Você não tirou tudo frizz e frizz? Não? Ó, agora nós vamos cortar esse daqui, pra ver a textura. Foi, né, tira esse daí? Vamos lá, gente. A gente vai cortar, tá? Pra ver como ficou o recheio. Pelo visto, ficou... Firme, né, Felipe? Esperamos, né, Felipe? Ó, vamos ver. Pode pôr a mão, Felipe. Ó, vou mostrar aqui pro pessoal. Cadê o bolo, Felipe? Aqui, ó. Tá vendo? O recheio ficou bem firme, tá? E aqui, agora, a gente vai mostrar aqui na assadeira. Pra vocês verem. Acende a luz de casa, Fê. Pera aí só um minutinho, gente. Aí, melhorou bastante. Olha aqui o recheio do bolo. Tá? Ó, ficou bem recheadinho. Não dá pra ver muito, né, Fê? Mas dá pra... Ó, tá vendo? Em cima eu quis pôr bastante chantilly, tá? Como vocês possam ver, ó. Quis pôr bastante. E olha aqui. Que delícia que ficou. Espero que vocês gostem. Espero que esse vídeo chega pra mais gente. Que mais gente possa fazer seu bolinho aí, ó. Na sua casa. Tá? No seu dia a dia. Espero que chegue em mais mesas. Curte, compartilha. E deixe seu like. Até o próximo, pessoal. Agora nós vamos comer. Olha aqui, gente. Tá? Já tiramos tudo isso daqui, ó. No meio dele. Ficou ainda bem mais cremoso, ó. Tá? Vou mostrar o prato aqui do meu marido que ele tá comendo aqui. Né, amor? O que você achou desse bolo? Gostou? É uma delícia. É uma delícia. É uma delícia. Ô, amor. Recheio de chantilly. Amei. É, tá muito gostoso. Tá, gente? Então, bora comer. E bora. Até o próximo vídeo. Ó, eu peguei chantilly, tá? Chantilly, né? Que fala, né? Chantillinho. Chantillinho. E... Suco de uva do tangue. Tá? Que eu pus aqui, ó. Aí eu mexi bem. Vou pôr no saquinho, tá? Aqui, ó. Esse daqui é um pouquinho do creme do leite condensado, cozido, tá? Doce de leite que virou. E agora eu vou pôr esse aqui no saquinho e vou decorar meu bolo. Olha aqui como vocês possam ver, tá? Lindo, gente. Ó, gente. Acabei de... Acabamos de montar nosso bolo. Eu e o Felipe, tá? Meu marido hoje ficou nas louças. Pra não dizer que ele não ajudou. Trabalhando. Trabalhando. Aí nós fizemos esse bolo. A massa de pão de ló, né, Felipe? O recheio de chantilly com... Leite... Com leite em pó, né? Com leite em pó e doce de leite. Doce de leite, eu cozinhei o leite condensado na caixinha ou no vidro, tá? Que eu acabei cozinhando. E deixei ensinar. Levei pra geladeira também. Tanto o chantilly quanto o leite. Deixei lá. Fiz a massa. Deixei descansando. E vim montando. Aí, montei esse bolinho. Tá? Aqui, ó. Tá? E montei esse daqui que sobrou massa. Pra não ficar aí. Aí montei e escrevi assim, ó. Olha aqui que lindo. Family. Que é a família. Amores. Olha, gente, que lindo. Tá? Esse daqui, ó. Dá pra ver. Será que dá pra ver, Felipe? O recheio, tá vendo? Ficou bem recheado também. Tá? Então, é isso daí que eu vim mostrar pra vocês. Primeiro de maio. Um beijo. E nós vamos cortar um pedacinho depois pra mostrar pra vocês aí, tá? Acompanha lá no Instagram que vocês vão ver. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.